Música 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 O que é isso? E aí 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 A processada, a processada, o passei o carro, o barrum, ou uma Commander. Bom dia, não fazem isso. Mas, são mais, são as queimais. Vocês têm um bom aqui, todo certo giro, um bom 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 bom, um bom 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 bom, um bom bom bom, onde eles começam a melhorar, e eles começam a melhorar o pessoal do trabalho e o hamburgimento. O maior é o melhor para fazer isso, um bom bom bom. Sim, um bom bom de então isso, pode haver um bom bom bom, e pode jogar de muitos, mas um proponitista que tem muito qualidade para o Baghevich, que era muito mais no campo, foi fantástico a equipe de gol, o Pao e o Olympiacos com uma equipe de pesquisa para o Baghevich, quando a equipe tinha uma equipe de bala, havia problemas as gregas da 40 metros e 60 metros e, em seguida, o Baghevich, o Baghevich era a gente se agirir mais um carro mas a gente estava ela atualmente mas isso que ele apresentou como um comentário como um comentário como um comentário como um comentário pânceng suppose essa história sobre a história do Fado como um concefeito mais um comentário sobre o arquitetos muito bom com ele não tinha esperado não tenta é muito tempo este que ele tem que o estado mas você não liberou um comentário para você é um comentário o seu avessamento sobre o fer play 775 Eu não entendi o fer play que é o fer play é muito mais que o carregador e o meu avessamento ou o avessamento eu estou vendo eu estou falando nessa tua lei eu estou falando não estou falando eu estou falando eu estou falando Pára, muitas vezes, eu coloco um palco, não vou falar, não vou falar agora, mas um palco de bairro de bairro de bairro e de beijos. Portanto, que bairros e beijos, que eles me animam a sua casa. Ou onde eu vou, eu sou um bairro de bairro, não sou, para não me ser, eu não sou, para não me ser tão muito, mas eu sou fã do período e do tempo e fã do tempo de gravar e é uma verdade e muito grande fã do comics mas, porque eu trabalho muito tempo e me relaciono com muito tempo, não tenho tempo para gravar comics a última que eu já vi já são do Carl Barks os que ele fez hoje, como ele falou, e eu aprendi na verdade E eu já estava fazendo o Carl Barks. Eu estava fazendo o Donald. Por que não estava fazendo a vida? Para não ficaria a vida. Se eu já estava fazendo o dia, as escrituras, as escrituras, as escrituras, as escrituras, eu estava fazendo coisas para mim. Mas, se eu vi o Donald, o Huey, o Dewey, o Dewey, o Pascale, o Guia Duck e as histórias, eu acho que estava melhor. Agora não me lembro. Eu não me lembro. E é o nosso primeiro lugar. Não, eu não me lembro. Eu acho que eu estou no mais tempo. De não nos ven 500 e 90. Não nos vi no mundo. Não nos venimos para o político no es. Agora eu posso mudar o carro, eu falo agora. Me falo ao novo. E me diz o tipo de Candy, mas me diz o tipo de Egito! Eu posso dizer, não quero. Por que o tipo! Eu gostaria de fazer um sistema amploagyção? Não, não posso dizer. Não posso dizer o time para cá, não posso dizer. Não posso dizer, não posso dizer. É algo mais amplo. Não é tudo isso, entrando na electrónica, mas vou tentar. Vou te ajudar, vou te ajudar. Então, a equipe da vontade. O que vou fazer com a qual é a Real Re-Rap? O que vai fazer com a sua vida da semestre? Sim, nós vamos fazer com a primeira vida. hoje. mas é que o dígse o câmera, que o dígder dele, chega no marinho, com tal modo, que pode dar uma dúvida, para virar, para virar, e que deve dar uma dúvida, para virar, para virar, para virar, o Ronaldo. O Ronaldo é, para mim, não é o pôdoxia, o que ele vai dar a realidade na última hora, para virar, ele está em frente ao redor, ele está em frente, ele está em frente, ele está em um 4x4x2, ele está em frente, o Lavrentis Dianelos, o Zidane, Ele tem um rombo, ele está em um rombo, ele está em um benshema, ele está em um benshema, ele está em um benshema, ele está em um real. O Ronaldo não é para fazer a bola de fora, por isso não é Messi, não é Messi, não pode fazer em clamais, o Messi mas o Ronaldo é muito mais 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 é um meio-mechanizado com muito bom mas não é mais mais não é o Ronaldo a terceira 3 anos muito não tenho visto para fazer ele está no final ele está 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 O Marcelo 70 metros Dizem Dizem Ná sas to analiszo K.A.L.I.S. Lê o Real O Real Lê TROI GOL Né Bébéa Ótta tá praibu Ná neveu 80 metros 70 metros O Marcelo O Pechtarás Aptos o Marcelo En táxi Pou praibu O Marcelo Tha praibu Na páxer Sãn oktari Sine Sine Real E na vrê Ná alo back Kalo back Bébéa Écí Giaty Oktari Boa na páxer K.E. Extreme O Marcelo Giaty Ná neveu Tóso Psi lá E pánu Ná mbeu O Ronaldo Sτη meγάλη Περιοχή Ná neveu K.E. Ná scaf K.E. I pulevra Pou trói Tis επιθέσεις Sine Real E ne pulevra Ekeine Me dvou Páser Scalas Ena Éxumno Προπονητή Mía Antepίθεση An έχουν Ένα Γρήγορο Fór Tui Lê O Προπονητής K.E. Xe O Xtreme Gínete Fór Tó Dekar Gínete Fór Pátá Ena Sfor Gínete Scaf Tyn Pérea Ena Té Ssereis O Antípa Tôs 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 Assim diz a forma, assim diz a taququinha, assim diz a antípaula E assim diz a hora, se não se torna o City Barcelona, vai ser grande a maquinha Eu não vou dizer que vai perder o City Eu não vou dizer que vai perder o City Primeiro gol, agora, o vejo, 26 minutos O centro, ele foi na frente do Marcelo Pois foi o Marcelo? Dizem que sa antifácil Pois foi o Marcelo? E ele fala, como ele fala? Ele fala, escreve o Ronaldo Aconteceu, se nós diz, então, o Valsberder Estou mesmo que vos encontre o Messi e o Suárez Hale raça, hoje eles são filhos, você ative o Fimii Você é, pelo menos, estemos, diz o 75 Ele dá um tipo assim, diz assim, ou para não arrumos Está como o Oxídeus, é legal Re fílhe, agora, eu vou dizer, quando eu falo, quando eu falo, cércica, 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 cércica? Eu tenho um grande trabalho e eu vou fazer um trabalho Por favor, por favor, porque vocês são e agnómonos Porque vocês são e gênios, vocês são e gênios Vocês são caros, caros Não tem conhecimento, conhecimento E de sua vida e de alma Não tem conhecimento para o Valverde Eu estou em casa de Valverde Eu deveria dar 8 e vou dar uma vida E aí Não pode ir o proponitista para dizer que ele fala. Você está ouvindo, em essa vida, o tema da comunidade é muito importante. Você sabe que se faz com o Facebook, você sabe que se faz com o Facebook, você sabe que você tem que fazer com o Facebook, você sabe que você faz com o Facebook. A sustí comunidade é com as mãos. É com as mãos. Não precisa dizer que o Valver não está com o Mésicatze. Assim como ele fala, ele é como ele fala. Ele diz que se esquece. Ele diz que se esquece. Ele diz que o proponitista, o proponitista, não é que se esquece. Ele diz o proponitista, não é hidrante. O Mésicatze, em casa com o Olympiacau, aqui e aqui, aqui e aqui, é mía com o proponitista que o proponitista, o proponitista, o Domingos do Olimpíaco, embaliz, de verdade, proponitista, ele diz, proponitista. e então o impunizou está em lta em um dia em uma cárida, ele instava em Copacola e com o Inglês e com o Paius para a Bucaria e o Messi e o Suárez que o Zuares e o Zuares dizia quando ele fez uma máquina, ele fez um boitear antes dela não conseguiu levar um boitear como ele fez com o Coelizes não podia fazer um boitear porque ele fez um boitear lembrava, o Suárez se a fazer um buitado, ele fez um boitear mas eles precisam? mas eles demanam e depois eles conseguiam eles queriam? θê-lão, queriam dizer, porque pira a bola, porque fulha, para a Barcelona e que isso deveria dizer que eu tenho em uma vita da πima, tudo é, aqui eu digo para os paoxidais, quando eu recupero em torta em torta, porque ele veio em torta em torta, em torta em torta e tem... e esses, eles?? se tira, nos diz o que eu quero dizer, se eu quero dizer em torta o olimpiaquia, o que é? E aí, o que aconteceu? porque os filhos do Nicolai deveriam ser os filhos e é eu o ironia e isso me diz vou dizer agora que era 0-0 a partir de Barcelona e o ironia eia em grande eia que foi o ironia o ironia o ironia com o ironia o ironia o ironia o ironia Tomei, tomei, tomei. Mas e o Pauk é chandante Não posso falar com os chandantes dos Pauxizedes Não posso falar com os quadros E eles pônam aqui, eles pônam e quão aqui, eles pônam aqui, eles pônam aqui, eles pônam aqui E o Lephoninho, a dia sentiante Me 50 estimae de chusemata o Pauk Me todas as fahorras, ele pônam o Pauk, tá corder E a uma manutenção de coutores, você pode falar com os quadros Entendeu isso? Você pode falar com o posto, você pode falar com os quadros É a minha família aqui os quadros, o Ronaldo O Ronaldo tinha um João Diagnacis os colaboradores de Zényes, desastres de Arrivistios da meταbrar base de Senderfor e por isso o levou até aqui na última treia anos. O que? Ele era o Maveros o Maveros, Guernáky. Depois da 30 o Maveros, 29, 28, 29 e o exce, tá Varry e a pequena, tá sprint, 20 metros. Dada em distância, em distância, de não era o Maveros que estava no Paniônio e na primeira ano que estava no Fadrox na AEC, que pétaleu sendo alexo-a-risteira. Pétaleu. Pétaleu E aí, depois, o Marcos foi feita, depois, o Marcos foi feita, ele fez 80-90 kg, 80 kg, ele fez feita em uma vez, e o Marcos foi feita, ele fez feita, mas é feita, mas nós começamos aqui, para os Marcos, que eles nos enviaram, para que eles são, para que eles não se acreditam, 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 o Ronaldo, o Ronaldo, então, ele fez um objetivo, para que ele, 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 o Vierina, não pode ir para o Center For, porque ele é aconado, e, lá, o Vierina, o Vierina, e, A direção, a direção, a direção, a direção. 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 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 12,5 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 11,5 12,5 13,5 E aí 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 E Então o Pauk pegou a 512 púdra Pânôs de púdra, de ir na criação, vai ser o alfés O primeiro órgão que vai ser o clarínio Que vai ser o agame iq, vai ser o alfés Para cá não vai ser o saxofono, trombeta, trombone, žurná Na Smini, Peristéry, etc. Na Smini, o Pauk tem a oportunidade de fazer o alfés Para ver o alfés, na Smini, aqui e no alfés O alfés, o alfés, o alfés, o alfés, o alfés, o alfés Nosachtas, digo a favor, trece o alfés O alfés, digo, pois ao argumento Mas ou ja no alfés, som acção, tem a pronúncia Se sif curvou onde vai ser o complex misunderstood Ou não cust equally ou não nos Or suffering a 익ρα a juí n tOT se O alfés, syndrome, se endesse o final Mas no falhas liguinas, o alfés E o alfés, o alfés, sem áports Ou pens anos, tem aTim thus E aí 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 Se você quiser, eu te agradeço O Valverde me tem o Maulho Piasse ligo, por algum jeito Fairnir ligo o Maulho Né, o Maulho fairnir ligo, cálida 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 Cálida, fíle Cálida, tí gênece Cálida, tí na gêne Cálida, homem, cálida Óch Lepón, Leónidas, eu estou com o Trega E me, eu estou com o Trega E está com o Trega E está com o Trega Sim, eu estou com o Trega Zácharis É, eu te pude O U Á resurrection O Á työ, mas da peste E o Pipoeydas Sim, com o time do time do time. Com o time do time do time do time. Só um bom prazer, o arreio nativo, o Fipuida, o Tricala, o Apolo Ponto, a Dóxia Dramas, melhores companheiros, muito bom para o primeiro time do time. E também tem um grande mundo sobre o mundo e o mundo em seu gêpeso. Como o Atromyton, não sei se se. Sim, não, sim. Tricala, todos eles têm um mundo, eles têm um antidrama, mas eles têm um mundo. Eles têm um mundo e eles têm um mundo para um tempo. É o Guilhaz aqui? Não, o Guilhaz se deslizou. É o Guilhaz que se fez a equipe. O que faz o cara? Não é isso. O cara faz o cara? Você tem uma empresa em casa, mas é o cara. Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim shout 오�m Não tô, aí não tem nada, não tem nada. Não tem nada mais antes que eu o que ia depois para lá. Nós vamos lá para com isso porque estava emgelado. O Panacaic, você pode enviar as pessoas que... Como você fala... Nos que você diz... Nossa, eu não enviar as pessoas que estão emmelho. Não acredito que o Panacaic é com o CRIZA muito bom. Ele está com uma boa, num parou. Ele está com uma boa ontem, ele tem algum tipo de duas fotos. O Panacaic é uma coisa mais importante. O que ele está, Sherry, está muito forte. Não sei se não, não sei se não, não sei se não. O que você acha que tem a melhor barra? City ou Barcelona? City ou Barcelona? City! City! Masí você! Masí você! Ah! Então, para o oxíde, a 3 da sua, está a half, e não é o AEC. Como o Manta, que não tem, ou seja, ou seja, ouvinte. Boa, se lhe. Minha, Eu gostaria de falar sobre o tema que você fez agora ou sobre o futebol? Pára também os dois. Os futebol são muito poucos. Nós temos muito desculpa hoje. Nós temos muito desculpa hoje. Nós temos muito desculpa hoje. Vamos ouvir. Vamos começar com o futebol. Vamos começar com o futebol. Vamos começar com o futebol que você fez agora. Então, eu resolvi fazer um telefone sobre o match do Olimpíaco com o Barcelona. Sim. Sim. Eu acho que o Mássson pôs a dígica do Olimpíaco. Você acha que o Barcelona tinha sido o Olimpíaco? Sim. 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 O Demos Pauxidas é o melhor proposta que vai ser em Pauxidas? É sim ou não? Um pergunta é agora. Dizem-se, Pauxidas, porque você quer falar sobre aım? Quanto é a 3ª que vai ser o A.K.A.E. A.E.K. Eu preciso falar de um pedaço eumo... Você ouvir? É, então... E assim é? Você está конечно na busca, você vai fazer uma mulher que você está a margar. Você está vindo, você está vindo sua vida... você está vindo a sua filha, você chega em quando você está, vai e você faz a mulher. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, você está vindo. Será que você está vindo. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. de você e da vida e você já aponta e você atends em Kathy e você trabalha novos com três, quatro, cinco meses e você absorbe com uma pleina para ver como você você chega com uma nova novaíada com uma nova 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 vieira com uma nova 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 você se faz sozinha... mas com uma nova 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 você leva em mais efeira você vai em mais ou mais mas com uma nova 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 E olha a vida que você vai ver com uma fã de batata e você vai ver com uma fã de batata. Você não acha que a mulher deve ver com uma garota? Mas, você está em uma fã de difícil... Eu, eu, este trabalho, eu vei 17 anos. Você sabe quem eu vei? G.A.M.A. L.E.A.U. G.A.R.A.R.A. 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 E uma fã de trabalho. G.A.R.A.M.A. A senhora não pôs para mais na sua época, eles não pôs para mais, não pôs para mais. E isso vem em September, até o 15 de Octubre, o 20 de Octubre. e o que se faz com isso? A 1 No. . A 1 No. . . . . . . . . Im 謝謝 oi mINGHANIKOS oi 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 ele falou que eu estou dizendo agora eu estou dizendo agora entende? então, com algumas palavras, eu vou dizer o teu aceito isso não é não sei você não é ela 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 para te dar ela para te dar ela ela tem ele ela ela é ela Ómovos, plúšos, eDuas-semos, exeriu-eu, sim, sim... Mas, devem ser. Era aquilo que você vê até para ler. Isso aqui, é apenas ler. Mas você irá conseguirmos a fície? Não vai perder a c Randall. Mas eu quero saber como você vai fazer uma mulher que se usa. É assim que eu vi. Mi quer dizer, é isso eu quero falar com isso. Mas eu quero dizer, por que eu estou vendo? Mas eu só quero fazer um bale. Sim, eu não vou fazer uma mulher que eu vou fazer uma mulher. mas você deve fazer isso você deve fazer isso você deve fazer isso você é você você deve fazer isso você deve fazer isso vai te o que eu estou eu falo que algo eu falo em um círculo se você diz se você não se paga como o que quer não se paga então se paga é outro coisa se paga não se destina muito barato no marco no marco será mais uma pessoa que não se seleciona na marco no marco nãoемся, não existe não existe nenhuma pessoa que não se sente e não pode se ser olhado Não, 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 não. Liso para doublar o cliente schoolista, mas o que vai dar para o cliente, quem já vai transformar as pessoas Say, dá um problema para dominar Não há um problema que isso faz para um cliente Você está fazendo um sinério no dia o cliente Você está fazendo um cliente Você está fazendo um cliente Você está fazendo um cliente, você está fazendo um cliente No, não当os é, está em um cliente Agora está no momento para desluxo Vamos em uma equipe de mato Bora, eu vou ver o próximo. E eu estou? Né. Calei supéria, você vai ter que cobra a bola, mas você deve ter que dar pra cima. Pôs? Pôs? Dito que você tem que ir muito legal a bola da bola, muito bonita. Paramos. Então, você pode dar a conta de que você vai ter que... Trio half né, por favor, vão ter que sair para cima. Não é isso, é difícil para você dizer, é muito difícil, é muito difícil, é sério muito difícil. E o que eu faço é muito difícil. Como fazer isso é muito difícil. É muito difícil, porque você não pode fazer isso. Você pode deixar o problema, mas não pareceu muito bom. É muito difícil, eu vou dizer isso, é isso. Eu sei, eu sei, eu sei o que você vai dizer. 3,4,1 Prigo Vista, Psyla Zalma e Mark Dexia-Aristeira Cánias e Kanduri 3 Stopper Dexia-Mathos Aristeira-Virenia Então, para o primeiro e-michrono Vou ver como está lá, os curados os curados, os curados, os curados e eu vejo que está fazendo isso o segundo, pode fazer isso É difícil, é difícil o primeiro, o melhor o, eu o Réi O Réi Stopper, aristerai o, a... Varela Dexí Stopper, o... Zabbrano A esquerda o Leovács Deixinho o Vierinia Próximo Próximo Exário o Mato Né 2 oktar Jimmy Rodis Kiel Canturi Center for O Cotxidas O Cotxidas Ego Ego Eu vi que o Mac Eu vi que o Mac Anevaém E quando eu vi um 15% Que o Mac anevaém Eu vi que o Mac vai virar Eu vi que o Mac Eu vi que o Mac vai virar E eu vou virar Eu vou virar o Mac Não vou virar o Tjalma Vou virar o Belka Por que o Belka O Belka O Vierinia Aneva Diante Apois Apois O Mac O Mac O Mac Apois ... O que é muito lindo corpo, só uma pequena instância. Na acúso. Eu coloco o tzalma, que é o melhor que é, antes do pélca, e coloco o pélca, e coloco o pélca no segundo. Isso é ainda mais melhor. Isso é ainda mais melhor. Isso é ainda mais melhor. Porque o pélca vai para a equilibrada. É ainda mais melhor. O que é muito bom. É muito bom. O que é muito bom. Comentei, vou colocar um sacro, vou colocar um sacro, vou colocar um acúso, vou colocar um tenADinho, vou colocar um acúso. Poder eu com os levantar, acho que eu vou colocar. Por que eu faço. A propensão, tudo que eu estou fazendo. Eu vou colocar um acústico, e me diz que ela vai fazer um acústico. Só vou cair em um acústico. Eu vou pular um acústico. O apanou cátos. Tu pensas que a propostas時. É fácil. Ou seja, o único riscos é. O único riscos é. Quando v fella um praitamento e jagu hin, seis minutos em falhão, não tem sopa que EnF��요, ser um risco, deixa ver quem tem sopa que O único riscos é o boy é o boy. É o boy. Olha lá. É que não. Não está. Não está. Não está. Eu acho que ele é um barrela. Ele não está. Sou um barrela de Small Spanimo, mas não resta no box é igual. Está o barrela, um barrela, um barrela para cima, mas um barrela... O Leão Batz não está... ...o ele está não, não está. A empresa não vai de uma torno de Maisneu era, se não está. O Leão é um barrela de mais é que não está. Ele está um barrela... Zabranos braços O cara é muito bom. Ele é um estuvalho e amyndigado. Então ele é um estuvalho e amyndigado. E sim. Ele é muito bom. Ele não é muito bom. Ele é bem, mas não é muito bom. É isso aí, talvez, é melhor. Ele é muito bom. Até mais. O cara é mesmo que ele é um estuante. Ele é o mesmo que ele é o Niki Tzakiro. Saqueiroglu Google Saqueiroglu Rota do Argenaco que se inscreveu em Elme Pauk se a tortu se a atletico que se atende a tchulu é mais importante A gente gostou E... Mais uma segunda graça Cadeira Cadeira ==ツo é? É ela por isso! E.I.E.ило 22 anos! E, eu acho que três ou quatro dias! Vai ser um pouco! Não é isso? Não é isso? É isso? É, sim. É, sim, é. Então, eu quero ver um pouco sobre o que você tem. Então, eu quero ver um pouco sobre o que você tem com os três. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil porque os três já estão aqui. É isso agora. É um pouco. É muito difícil. É muito difícil porque eu já conheço que eles estão aqui. É sempre que eles estão aqui. Eu estava um amigo meu professor na Trícala, em 1993, 1994, o Níkos o Hristídez, o palio pêchete do Áry, e eu assisti na Trícala, 6.000, 5.000, 7.000, 7.000. É, sim. 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 A gente tem que pegar e eles comem 650 cães. Sim, é uma pessoa que não me lembra. Era uma pessoa que não era mais, era uma pessoa que não era mais uma pessoa que não era mais. Mas, eu tenho um homem, não foi um jogo para não ser mais, mas eu tenho um jogo e um homem que não era mais. Depois disso, eu tenho um homem quebrou a mão de um homem que carnavalho de um homem que não era mais. Dizem, eu tenho um homem que, vamos lá, vamos lá. Então, é uma fatoria ou, são tão carnavalo. O mundo tem que faça essa talidade de terça Não pode dizer que é, brianos, exémbarquei, paquinhos, não se põe. Não se acorde. É um problema. Vamos ver. Tem algum tipo de equipe que existe. Não se acorde isso. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Acabamos. O Tzalma Campos não está ainda em 20 de dia, porque... Jorge Samaras para o Metrópolis, para o Rape Tó. Então, olha se o João Hanson, se não vai ser saccoff, não é o excederdo. Ou se vai ser 4-3-3 o Ganyas, com Tzimirod e Vierinia, ele... Olha, olha o Ganyas, está indo em 2½, o Ganyas é muito de forma. O Ganyas, o Ganyas, o Ganyas que ele é um xo. E assim, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Vamos, vamos lá. Se inscreva no canal E tóso queimia de ploéclas, que os têxedipsaçam sku lá e da almação. Mãe! Você parece louco isso, mas não parece louco, para ouvir o mesmo tempo e ouvir o mesmo tempo e as mesmas as mesmas delíveres. Deliveras.gr Vem agora apiores, lachdares, têxedipsaçam skortastikas, apoklistikas, super duper proxforas για online delivery στο πανεύκριστο, hipertaxida do app do Delivera, χωρίς να παραλογίζεσαι. Peinás, Deliveras. Vále τώρα, εντελώς δωρεάν, την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της MetroSport. Παραλαβή αγγελιών, κάθε μέρα, Δευτέρα ως Κιουγιακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 2310 900 360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα. Γραφείο υποδοχής κοστή παλιάμα 6 γάμα στα κωνσταντινού πολίτικα. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Φουσου, παέντα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα Στοπ! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Στον φίλο μας τον Αλατζά που ήρθε στο facebook δεν πρόλαβα να δω τι με ρώτησες δε εσύ η Αλατζά. Επειδή θέλει να ξαπλώσει, να κοιμηθεί λέει. Κάτι θέλει να με ρωτήσει, ξαναστείλε μου. Και πες μου αν είσαι ο Αλατζάς ο κτινίαιτρος γιατί θέλω να κάνω τη μήνη στήρωση και θέλω τον καλύτερο γιατρό. Πες τι είδες και ψεμάκι πως ανεβαίνει. Είδα μια ταχύτητα, είδα μια φρεσκάδα, είδα μια τόλμη να πατήσει περιοχή, είδα να συγκλίνει προς τον Άξονα. Τον είδα πολύ καλύτερα. Και ο Βιερίνη επειδή και αυτός ήταν καλύτερος μπορώ να πω ότι σαν δεξί μπακ είναι ό,τι καλύτερο και επειδή είναι κοντός ο κρέσπα από την άλλη μεριά για να ισορροπεί η τετράδα σε μπόει. Και ο Μάτος χαφ, Μάτος χαφ. Επειδή εξάρια, κάτσε, τον εξαφανίσαμε και τον Κάνιας, μας βγήκε ροφός. Μας βγήκε ροφός. Ο, πως το λένε ο Ελκαντούρη, τον περιμένω να παίξει μια ματσάρα, ο Μπίσες βάρνε πολύ βαρύς και ο Τσίμηρο τη χαμαλούκα του Οκταριού. Λοιπόν, περιμένω Αλαζά να μου στείλεις το μήνυμα στο Facebook. Πάμε στον επόμενο κύριο, καλημέρα. Γεια σου, Ράπ. Καλώς τον. Ο Τσίψια Μάρτια είμαι, τι κάνεις. Ποιος είσαι ο? Ο Τσίψια Μάρτια, ρε. Γεια σου, Αμαρτία Γυφτική. Τι κάνεις αγόρι. Έτσι, καλά. Έλα γλυκό αγόρι, λέγε. Ενώ μεταξύ τώρα, να σου πω έχεις δίδιο για τους ρηξηχιαστούς, είναι η δεύτερη φορά που το καθενώ. Ναι. Και το μανταλό και την έπαθα, δυο φορές μετά από κούραση. Δεν μπορούσα να πατήσω καλά, και την έφαγα. Τι μία στο κήπεδο και τη μία έρχομαι από τη δουλειά και την έπαθα. Τι έπαθες. Δυο φορές ρηξηχιαστόν έπαθα. Είναι η δεύτερη. Μετά από πέντε χρόνια πάλι. Ναι. Και θέλω να σου πω, ότι έχεις δει και αυτό, ότι όταν είσαι κουρασμένος, δεν είσαι σταθερός, αλλάζεις κατεύθυνση, την πληρώνεις άσχημα. Από κούραση. Δεν παθαίνεις ρηξηχιαστόν. Όχι. Δεν είσαι σταθερός. Από κούραση. Χάνεις, ας πούμε, πάτα κάνεις μία προσπάθεια, πατάς στραβά και σου φεύγει. Αυτό ήρθα. Αυτό ήρθα. Αυτό ακριβώς. Απλά το τρέχω λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Την πρώτη φορά ήμουν ακουρασμένος και την έπαθα δύο φορές Σεπτέμβριο. Γιατί ο συνήθως καλοκαίρι δουλεύω. Και οπόλεγε... Εγώ από κούραση έπαθα διάστρεμα. Από κούραση. Πήγα ένα καλοκαίρι. Το περσινό καλοκαίρι. Προπέρσιν οπότε ήταν, δεν θυμάμαι. Πήγα να βγάλω πάρα πολλά χιλιόμετρα τζόκινγκ, βάδινγκ, τζόκινγκ και τα λοιπά. Κάπου 12. Και στο γυρισμό, στο τελευταίο 500 μέτρα στο περπάτημα, από την αυτή μου, από την κόπωσή μου, γιατί είμαι και πιο βαρύ κορμί από έναν δρομέα. Δεν είμαι εγώ για να τρέχω τόσα χιλιόμετρα. Είμαι πιο εκρηκτικός. Έβαγα τον Αστράγαλο. Τον έβαγα. Σου γύρισε. Σου γύρισε. Ναι, μου γύρισε, ναι. Ναι, αφού δεν πατάς καλά. Είσαι, δεν μπορείς να πατήσεις την αφαλιά. Βαριά τα βήματα μετράς. Δεν έχει καλό σπαλιά. Έτσι είναι. Και το γαλακτικό ξύ, αυτό είναι η δουλειά του. Γεμίζει μιλιμόλ, 4-5 μιλιμόλ, τελειώσαμε. Τώρα αυτοί που κάνουν τους έξυπνους, δεν κουραστήκαν στη ζωή τους, τύπου κόκκινο και τα λοιπά. Έκανε ο κόκκινος ποτέ υπερβολή να φτάσει στα όρια του. Πότε. Ανάβηκε 4 σκάλες βαραπάνω. Όχι, είναι τραλός. Δεν είναι καλά να τα εργωτήσεις. Αγορεύεται. Όχι, είναι τραλός. Κατάλαβα την κατάσια, έτσι ακριβώς. Δεν μπορείς να το καταλάβει. Εγώ πάω στο Σαν Σερ. Α, Σαν Σερ λέγεται, του λέω Σαν Σερ είναι βλάκα, του λέω. Όσο και για το παιχνίδι με το ΠΑΟΚΟΚΟΙΟΑΙΚΗΣΗΣΗΜΕΕΚΣΗΕΔ e aí 3 coisas que não pode ser o Pauk quando ele se cair em 9 jogadores ele colocou 2 gol e o outro o outro é o outro é o outro para férias 9-10 ele colocou 2 gol e o outro então ele colocou e aí e aí cara com a e aí é e aí é Então, tu irás com um passeio para o mais um pouco de mais um destino e simplesmenteサvamento, você irás mais um passeio para o mais um delizinho e vocês não têm mais um pouco de 3 mudanços pelo mais um estino meu 레ios tem um passeio para o mais umoso Ele dá um passeio para voce Então, você virá-se para o mais um passeio para o mais um passeio para o mais E o mais um passeio para o mais dois eliminate um, mas de carros Guando, um passeio para o mais um dos e o bach, extremo era e o bach e o bach e o bach e o bach eu o crespo sim, mas o Luetschetscu não o cagou e o bach e o crespo e o crespo e o bach e o bach e o bach e.. e.. o simoes que pesad é o simoes id Obrigado por assistir 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 mas péssemos em cima dos 2, péssemos e 2, 4 e 3, 6 e péssemos e péssemos para fazer gol o mao arizio. Dizem que péssemos o Vierinia e o Mac e péssemos, e péssemos o Suter e péssemos. Mas você tem tê-teis as amigas, você tem que acarar e péssemos, assim? Isso é? Acho que é. Tô sendo o Stelull, te fé. Sobre a tê-teis. Ótimo é. Ê, em... Tê-teis como, no, 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 no... É, eu ou, tipo... Estelullo, um bom teto, um bom dia, um bom dia sim quando vocês vão pôr para te ver o que vocês gostam todos Welcome! Welcome! Eu queria o Hult, o Luciano Ariba que fala é bom na erschastecimento ali em pessoa, é um bom dia Léovac, ''Ca''. Fala Kosta! ... eu ando com o Kozano, o que eu quero membriu? Você faz bem o?! Então, como você está aqui, uma vitamina Você faz bem, você faz bem, você faz bem Você faz bem, você pode pular. Eu não me lembro, mas não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro, porque eu tenho muitas vezes no mês de maio, 30 mil no mês. Então, filha, você não me lembro, 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 não me lembro, eu não me lembro, o AIK tem que ter sido o Mandalos, a matar depois, o Manda nos MichaelI usable aqui, jogou pocautee. Por isso que ele entrou, ele é um Ben 난inho, ela é um turno um��o praia, ele é um um time, o Mandalos já pegou na moto, ele é um gol de feliz, não tem agora, ele soldou praia, então, o Paulo, Então, o... O Outrospeço do Paniônio O Outrospeço do Paniônio O Satyçoe é o Paniônio Não sei se que nada pode ser Mas não posso o Poder. Mas, não posso fazer. O Paniônio, isso é? É tudo que eles vão fazer. Para o que eles vão lá fora ou eles vão viver ali então, ele vai obedecer uma pessoa. Vocês lidar num quanto? Não consigo ouvir ele. Conselho... Sim, eu vou... ... 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 Mas nos conhecem o que eu sou? O que eu sou? Porque eu sou? Eu sou o que eu sou? Como eu sou? É um tipo de cozzanino. É um tipo de cozzanino. É uma polha com ação e bom dinheiro. É um tipo de cozzanino. Tem muito sex e muito de escas e histórias. É um tipo de cozzanino. É um tipo de cozzanino. É uma coisa que você tem. Óra coisa. Fim, fim. Tomei, tomei. Tomei, tomei. O Pog vai no tempo, vai me fazer uma cifra. Tomei. 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 Tomei ou, Yannick. Ima. 세 20 MANI military. Tomei. Tomei. Fim. Ima. Tuo Natambas. �. トomei. Elpekt garea. uma primeira pergunta que eu escrevi antes e depois eu quero perguntar sobre uma pergunta para a alfa-ethnico eu escrevi antes um filho que ele se pôde mais antes ele disse o Valverde ele disse que ele disse que ele vai dar para o pessoal ele disse que ele vai dar para o pessoal você acredita sobre isso? você acredita que ele fez um gol para o pessoal? né o pessoal o pessoal respondeu Então d Himself. A qu Mina kari, Ohhh God ch agents não façam igns que Н�uinário é como o gol não o caça em confiança o carry significa que gaçam não dizemos que Mas não dá pra acabar tipo o Chavos quando caiu no gol tá entando mas disse que o Chavos tchau está quando o gol dizemos que caga a 7 metros Você falou que ele estava em Parqueirovich, ele não se esqueceu. Já chegou a Barcelona e não nos esqueceu. Quanto faz porque ele estava em Parqueirovich que ele estava se torna? Você acha que ele está em 31 de Novie a fazer o antigo Valverde? Você não disse. Você está em Parqueirovich. Você está em Parqueirovich, mas você está em Parqueirovich. Lampoqueiro. Eu estou falando agora. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu tenho duas empresas. Estiação? Um estiação e uma com fruta. Fruta, então, o que? Manávico? Casino. Então, o que você está fazendo? Ou você está fazendo alguém? Ou você está fazendo alguém? Eu estou fazendo alguém que você está fazendo alguém. Eu tenho uma fiquinha de dinheiro para o dinheiro. E aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Porque em Estados Unidos é uma coisa que estão fazendo uma coisa que estão fazendo aqui. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Sim, é isso aí. Agora, você está fazendo uma coisa que você está fazendo? nos cargas com Nos espráks nosar da A. olha, nais hell scrap e asatuchos joanal tv voam pa so kila ril incrível fritesim flint 22 22 24 tumbr como a very Eu acho que você conhece e que você conhece. 150 euros. Eu tenho um pedaço. Não. Não. Sim. 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 Gripio Katsisaias, o Guiannulis Kolicoiditida e o Warda, sei lá, Cartes vai dizer que aqui estamos, vamos ver 20 Nomembrio, está bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá se você vê o programa do atrómito do 2º giro ele determina qual a equipe vai ser, tem para o tênis tem para o tênis, tem para o tênis, tem para o tênis, tem para o tênis pode pegar frangas, então você quer dizer é realmente você é um ex-poñimento você é um ex-poñimento, você é um ex-procedente você é um ex-procedente a terceira pergunta é. que o Paul G. de Sousousaacoua viu pela AIG sim, sim se me lembre o quer que está na AIG o primeiro primeiro primeiro? o 3º ano quando foi? o década, o década, o década sim, o década quando foi o Paulo G. de Sousaacoua aqui na AIG na참? Sim Eu não lembro Eu não lembro O 277 Ele diz Rapp me exarra E o Brigio Não entende o comentário O 277 Eu falo Eu falo O filho O Febom 3 dezembro, amanhã Málisca KALIMARA Péthane, kimήθηκε Tu pêsse a gração Proto-telefetais, KALIMARA Éla Tela-telefetais, éla KALIMARA, KALIMARA Péssanii álbi, légea Péthane, kipuche Tomohl, 2 Clip Péthane, kipuche 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 Lidl Kipuche 1 1 2 1 2 Eu sou o Gianny Chilitídu. Então, você continua, Gianny, temos algo especial para cá. É free, é free. Você dá mensagens e tê-tê-tia, como... Entra, ok. Música, um minuto, vamos para dar limpa, porque precisamos de dar limpa, porque precisamos de dar limpa, porque precisamos de caros e caros e caros. E amanhã, é, entra. Mezimares, eu posso fazer um pouco eu, tenho algumas coisas, e o dia, depois da Nike, aqui em Volida para ver o Ike Milan para o ensolarizar, para o pôr, para o para o ensolarizar e para ver como vai ser como o... como vai ser o... o... como vai ser a atmosfera para o baú ou vai ter travestido de Ike ou vai ter cumprimento de Ike ou vai ter fular o Ike ou vai ter dois meleçanídes na Europa ou vai ter frangas ou vai ter frangas ou vai ter o propósito de Gennari ou vai ter o antimantalo na fari o papá na faz o agiazmó na agia soviá? não sei, não sei eu só para perguntar e não sei não sei, não sei não sei, não sei boa noite, não esteja